Em 12 de maio de 1551, era fundada em Lima, no Peru, a Universidade Nacional Maior de São Marcos, a mais antiga das Américas. A instituição foi idealizada pelo Frei Tomás de São Martim e oficializada por meio de um decreto do rei Carlos I, da Espanha. Seu principal objetivo era satisfazer as necessidades da formação e educação do clero no território conquistado pelo Império Espanhol. A Universidade de São Marcos é considerada a mais importante e representativa instituição peruana de ensino superior por sua tradição, prestígio, qualidade e seletividade. A instituição também é reconhecida como um dos principais centros de pesquisa científica e social do Peru. Diversas personalidades peruanas e latino-americanas frequentaram suas salas de aula, incluindo 21 presidentes do Peru. Um de seus ex-alunos mais célebres é o escritor Mário Vargas Llosa, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. A instituição possui 20 faculdades agrupadas em cinco áreas acadêmicas. São oferecidos 65 cursos de graduação, 77 de mestrado e 27 de doutorado.